E olha, esse carro é bom, né? Agiliza a vida demais, mas dá uma despensa. E tem quem não arque com ela. E tem que acabe o quê? Não pagou? Fica sem o veículo. Imagina você que o Detran recolheu um carro com 110 mil reais. 110 mil reais em multas. Eu até cheguei mais perto aqui pra ver se era isso mesmo. 110 mil reais em multas. Então, mais de 700 infrações de trânsito. Era apto e rotina fazer multas, né? Sair de cá, uma multinha. Ah, vou levar outra multinha. Aqui, outra multa. Uma atrás da outra. Teve um com mais de 21 mil reais em multas. É isso mesmo. Tô falando da Operação Boas Festas, que tá com tudo nas ruas do nosso DF. Águas Claras, Asa Sul, Riacho Fundo 2. Essas imagens aí que nós estamos vendo. Um outro carro também foi apreendido, sabe por quanto? 158 multas em atraso. No valor de 21 mil reais. Em Águas Claras, um condutor foi flagrado, estava bêbado, dirigindo alcoolizado. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ele estava bêbado, dirigindo alcoolizado. Foi a primeira vez? Não, senhor. Não, senhora. A terceira vez neste ano que o mesmo motorista foi pego dirigindo bêbado. Podia estar dirigindo? Não, né, gente? Sem carteira ele já é habilitação. Ele já não tinha mais o direito de dirigir, já tinha sido embriagado. Pela terceira vez. Não aprendeu. Nem assim aprendeu. E nesse ano, olha só. É... Entre... Pela terceira vez nesse ano, né? Aí pra vocês terem uma ideia, entre 2010 e 2022, o mesmo motorista foi atuado cinco vezes, dirigindo sob o efeito de álcool. Esse não quer aprender. Esse está com o direito de dirigir suspenso, responde ao processo de cassação da habilitação, que é o óbvio, né? E o veículo com mais de 15 mil em débito. Ele foi removido ao depósito. Será que agora para? A pé não dá pra levar a multa, né? Não dá pra beber e dirigir. A gente espera que sim. É um absurdo, gente. A gente espera que ele não siga o mesmo caminho ou vai dever mais do que o carro vale pra poder dirigir. Pra poder... Pode até perder o direito de dirigir. A gente sabe muito bem todos os riscos, né, de quem assume aí o álcool e o volante. Olha só. Tem o saldo. O saldo dessa operação. Em apenas um dia. Vamos lá. 35 alcoolemias, 5 inabilitados, 6 CNHs vencidas, 66 infrações diversas e 28 veículos removidos. A operação continua. Fim de ano. Vem aí, ó. Tem copa, né? Festa de confraternização. Natal, ano novo. O pessoal empolga demais. Bebe, dirige. A gente sabe muito bem. É por isso que a gente apoia também essas operações do Detran. A gente não é pra multar, não é pra tirar carro, pra perder ninguém. Não sabe pra que é isso aí. Vai muito além. É pra salvar vidas. Então, palmas para o Detran. Que continue as operações em todo o Distrito Federal. Que as pessoas saibam, até que as pessoas aprendam a respeitar. Que as pessoas saibam, até que as pessoas ajustam.